Galo! 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 Vamos começar com o Galo, porque hoje tem Libertadores para o Atlético contra o Milionários da Colômbia. Ah, Maurício, onde que eu assisto o jogo? Globoplay é fácil, grátis, só fazer um cadastro rapidíssimo, o jogo também vai passar ao vivo no ge.globo, nosso site. Não é um jogo fácil, é pedreira, mas o Galo sabe se virar bem fora de casa. 13 jogos de invencibilidade fora de casa. Um time que se acostumou a não perder longe de BH na Libertadores. Estamos sabendo jogar essa competição, né? Desde quando eu cheguei aqui, desde 2020, não temos nenhuma derrota fora de casa. Diferentemente do Carapopo, agora um adversário tradicional, o Milionários, é o segundo maior vencedor do campeonato colombiano e está acostumado a participar da Liberta. Uma equipe tradicional, onde tem um setor defensivo muito bom e um ataque também muito bom, um ataque muito rápido. Os destaques são o zagueiro Juan Vargas, jogador de Copa do Mundo. Virando para a Costa Rica! É o Vargas, dá ali o camisa 3. E o capitão Davi Macalister Silva, volante com mais de 300 jogos pelo clube. No banco de reservas, uma figura que talvez você já tenha visto nos seus grupos de WhatsApp. Alberto Gameiro, o técnico que deu um tapa no rosto do seu assistente quando dirigia o Deportes Tolima, está há 3 anos no comando do Milionários. Desta vez, o Galo vai encarar um jogo de Libertadores com um cara de Libertadores. Se lá na Venezuela, pouco mais de mil pessoas assistiram ao empate com o Carabobo, na noite desta quarta-feira, o El Campin vai estar lotado. São esperados 34 mil torcedores. Você pega um estádio lotado contra, a atmosfera é diferente. O Carabobo já está concentrado, preparado para que a gente possa suportar com certeza essa pressão de início que vai ter da equipe do Milionários. Por outro lado, desta vez o Atlético vai contar com o Hulk. Ontem ele completou dois anos de sua estreia pelo clube. O estreante da noite, uma das grandes contratações do Galo para esta temporada. 73 gols e 122 jogos depois, Hulk diz ter acertado muito na escolha. Profissionalmente, foi uma das melhores decisões que eu tomei, a minha vinda para o Atlético. Eu olho para trás e vejo o quanto que essa caminhada foi gratificante para mim, agradecido todos os dias. Cada vez me sinto mais em casa, me sinto mais à vontade. O único desfalque será o do Meia Zarate, liberado por questões pessoais. Hoje começa mais uma decisão para o Galo. 180 minutos separam o time da fase de grupos da Libertadores. Temos que estar muito concentrados para que a gente possa fazer dois grandes jogos. E dentro desses dois grandes jogos, conseguir a classificação que é o nosso foco, nosso objetivo. Vocês vão para Bogotá, Colômbia? Lá está Rafael Sibila no El Campin, palco do jogo. El Campin que vai estar lotadona, né Sibila? Expectativa de casa cheia e um adversário mais forte do que o Carabobo. Boa tarde, bom te ter de novo aqui, meu velho. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Pois é, 34 mil pessoas são esperadas. O Milionários que no fim de semana com o time reserva verseu o Cali, o Deportivo Cali por 2x0 usando o time reserva. Vem fazendo uma boa campanha neste ano. E olha, diferentemente do que aconteceu lá em Caracas, pelo menos o campo de jogo parece estar muito bom aqui no El Campin. O adversário pode ser a chuva à noite e o frio, além da altitude que a gente tem aqui em Bogotá. Ontem o Galo treinou, o último treino comandado pelo Eduardo Koldet, debaixo de chuva e de frio. Já se acostumando com um possível cenário que tenha na noite de hoje. E a gente tem o possível Atlético com Everson, Saravia, Lemos, Gemerson, Dodô, Alain, Pedrinho, Edenilson, Patrick, Paulinho e Hulk. O Galo que tem um bom retrospecto contra colombianos na Libertadores. Em 10 jogos são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como a gente mostrou na reportagem, o Zarate e o Desfalque, mas o Hulk estará presente. Se ele marcar dois gols, passa a ser o maior artilheiro do Galo em competições internacionais ao lado do Guilherme. Maurício. Uma lembrança agradável vestindo a camisa do Atlético foi na Libertadores, no ano 2000. Marques do Atlético! Vitor sensacional! O Atlético Mineiro Marinho de Ronaldinho é campeã da Liga da Paraná. Dois times brasileiros em busca de uma só vaga. Dois jogos super equilibrados. Aqui no Mineirão vencemos por 1 a 0. Guilherme! No mata-mata ideal, você de repente, em casa, no primeiro jogo, você venceu por 1 para cá. Mas eu acho mais... Nós já estamos indo lá com 1 a 0 nas costas. 30 mil rubro-negros lotaram a Arena da Baixada e bateram o recorde de público do estádio Joaquim Américo. E lá os paranaenses nos venciam de 2. A falta cobrada por Luizinho passou na área por todo mundo e entrou. Com o placar de 2 a 0, o Atlético Paranaense garantia a classificação para as quartas de final da Libertadores. Seria o fim do galo na Libertadores? Até 40, 35 do segundo tempo, quando eu consigo fazer o gol. A chegada do galo é perigosa. Gol! Marques botou lá dentro do galo. Do 2 a 1 e levar a partida para os pênaltis. Nos pênaltis nós fomos brilhantes, acertamos todas as cobranças. Gol! Classificado o galo mineiro nos penais. E levamos o Atlético para as quartas de final. Em pleno Caldeirão Paranaense, quem fez a festa foi o Atlético Mineiro. Está aí uma ótima lembrança para dividir com os atleticanos. Vitor sensacional! O Atlético Mineiro, o Marinho de Ronaldinho! Com mais de 40 mil torcedores acompanhando a partida, Galo chega hoje forte para alcançar tanto a altitude, mas também o grande adversário colombiano. O Atlético entra em campo então às nove e meia da noite, jogo muito importante na Colômbia, em que o Atlético vai enfrentar alguns desafios, não só o adversário dentro de campo, mas também a altitude. São mais de 2.600 metros de altitude, algo que pode prejudicar muito o Atlético. Até você pode acompanhar no site do tempo.com.br. Fizemos mais cedo um levantamento dos últimos dez jogos do Atlético em estádios com altitudes elevadas em relação ao nível do mar. Ao todo, o Galo conquistou apenas duas vitórias, tendo cinco derrotas e três empates. Então, realmente, o Atlético tenta combater isso, né? Em jogos, até mesmo na Colômbia, o Atlético também tem um algoz, porque a equipe alvinegra perdeu em 2014 para o Atlético Nacional por 1x0 e o Santa Fé em 2014 e 2015. Na primeira ocasião, o jogo terminou empatado por 1x1 e em 2015 o Galo venceu por 1x0. Então, realmente, são fatores extra-campo que o Atlético terá aí pela frente. Por outro lado, a equipe alvinegra terá o retorno de dois atletas muito importantes, né, Léo? Isso porque tanto o Patrick quanto o Maurício Lemos, os dois ficaram de fora do confronto da vitória contra o democrata de governador Valadares. Os dois foram poupados mesmo, né, pela viagem para governador Valadares, mas são cotados aí muito para atuarem hoje, então, entre os onze iniciais. A ausência, realmente, a principal é em relação ao Zaratio, ele que foi liberado pelo Atlético para ir ao velório do cunhado na Argentina. Não irá... algumas pessoas até estavam comentando, achando que ele iria para a Colômbia, né, lá da Argentina, de Buenos Aires. Porém, o Atlético ontem informou que ele não irá para a Colômbia, irá, sim, retornar ao Brasil durante esta semana. O goleiro Everson contando mais sobre como ele projeta o jogo desta noite contra o Midianários. tradicional, a equipe que dentro de casa é muito forte, sabemos que vai estar em estádio cheio, né, então é o jogo que todo jogador gosta de jogar, estádio cheio, casa cheia, uma atmosfera vai estar totalmente contra a nossa equipe na noite de amanhã, mas a gente projeta fazer um bom jogo, respeitamos a equipe adversária, sabemos da qualidade deles, sabemos da tradição deles, mas a equipe do Atlético também é uma equipe muito tradicional, é uma equipe que vem fazendo boas campanhas. E o Everson também destacou a importância de manter a invencibilidade da temporada nesta noite. Esse começo de temporada vem sendo muito bom, né, são 10 jogos sem derrota no ano, então com 7 vitórias, então vamos trabalhar para que a gente possa manter esse número, aumentar esse número de jogos sem derrota, sabemos que é de suma importância a gente não perder aqui, não perdendo aqui a gente leva uma vantagem para a nossa casa, onde sabemos que somos muito fortes, para que a gente possa de vez entrar na fase de grupo da Libertadores e buscar o título que tantos almejamos aqui dentro desse mundo. Em relação à altitude de Bocotá, o Everson comentou aí sobre o que se pode ser um adversário a mais para o Galo hoje. Sim, a altitude é sempre um fator que atrapalha, principalmente nós brasileiros, mas creio que aqui na Colômbia não atrapalha tanto como em La Paz, como em Quito, que sabemos que são lugares muito mais altos, onde nós brasileiros sentimos um pouco mais de dificuldade. Aqui na Colômbia creio que isso não vai nos afetar, a gente está bem preparado, estamos bem treinados, fizemos uma boa pré-temporada de 30 dias de muitos trabalhos físicos, então creio que o fator altitude para nós hoje, nesse jogo contra o Milionário, não vai nos atrapalhar, para que a gente possa desempenhar o nosso melhor futebol. E para finalizar, o goleirão falou do ambiente desfavorável que o Galo terá que enfrentar hoje no El Campin. Sim, muda um pouco a atmosfera, não muda a responsabilidade do jogo, que são duas equipes que estão buscando entrar de vez na Copa Libertadores, mas quando você pega um estádio lotado contra, a atmosfera é diferente, a gente sabe que pode interferir um pouco mais na arbitragem. Às vezes a equipe está atacando, tem uma ou duas finalizações, o estádio já vira totalmente a favor da sua equipe, então isso acaba dando mais confiança para os atletas adversários. Então, cabe a nós estar concentrado, preparado, para que a gente possa suportar com certeza essa pressão de início que vai ter da equipe do Milionários, a gente conhece as equipes colombianas, sabemos que é uma equipe que gosta de jogar no ataque, jogar para frente, então com certeza vai ter essa pressão no início do jogo, mas que a gente possa estar preparado, sabendo que além da pressão deles, vai ter a pressão da torcida, mas nós ali dentro, focado, concentrado, sabemos que dentro do campo ali são 11 contra 11, quem faz o mundo do campo é o torcedor, mas ali dentro, quem se impor mais, quem tiver mais concentração, mais preparado, com certeza vai estar mais próximo da vitória. Então, para mim o que muda é mais isso, mas a atmosfera do torcedor, onde a equipe adversária nos seus... o torcedor começa a ter... começa a empurrar mais a equipe, então isso muda um pouco essa planificação de se jogar no estádio vazio, no estádio cheio, então essa é a diferença. E é isso, Léo, o Everson acabou de falar aí sobre o El Campin, né, o Fernando Martins Miguel fez um levantamento sobre o estádio, sobre o retrospecto do Galo no estádio, e olha, é bem equilibrado, viu, conta com duas vitórias do Galo, um empate e duas derrotas, então como eu falei anteriormente, né, querendo ou não a altitude atrapalha muito a mais o Atlético aí para essa jornada. Vamos falar agora sobre valores, o Atlético tem uma dívida bilionária, sabemos muito bem, e caso conquiste a classificação para a fase de grupos, irá auxiliar bastante, porque até o momento o Atlético já garantiu cinco milhões e seiscentos mil reais por conta das participações, tanto na segunda fase e na terceira fase da Copa Libertadores. Por isso, então, se o Atlético chegar à fase de grupos, terá garantido aproximadamente vinte e um vírgula seis milhões de reais em premiações, sem contar ainda, Léo, que a gente tem que pensar também, que na fase de grupos também tem o bônus, né, por vitórias conquistadas na próxima fase, o que seria em torno de trezentos mil dólares ou um milhão e meio de reais. Então sabemos muito bem que uma, pelo menos um empate na noite de hoje, já garantiria um resultado muito bom para o Galo trazer aqui para o Mineirão, mas principalmente também a bolada financeira. Com certeza, né, o dinheiro que o Atlético, nesse instante, está contando. Se a gente coloca lá no planejamento do clube, de orçamento para a temporada, dois mil e vinte e três, passar pelo menos para a fase de grupos, a boca em essa grana aí, de pelo menos vinte e um milhões de reais, é o que a diretoria já conta, já tem como previsão para a temporada. Esportivamente, vai ter um adversário mais forte do que o Carabobo, mas ainda assim o Atlético é favorito, né, e a gente não fala isso simplesmente da boca para fora, ou menosprezando outros clubes sul-americanos, a gente sabe que o Atlético, nesse instante, tem um ranqueamento na Comebol para estar na fase de grupos, e não esteve por uma campanha desastrosa, decepcionante, no Campeonato Brasileiro, na temporada passada. Então a gente já falava isso no ano passado, né, qualquer adversário que o Atlético viria pegar nesta fase pré-libertadores, o Atlético seria favorito. Agora que ele vai avançar, aí já são outros 500, né, ele precisa mostrar isso dentro de campo. Vem uma evolução. O jogo passado já deixou boa a impressão diante do democrata de governador Valadares, mas a gente quer ainda ver mais, principalmente desse trio do meio de campo, de Edenilson, de Patrick, de Pedrinho, os atacantes, acredito, já estão correspondendo, Paulinho e Hulk fazendo boas exibições, né? Com certeza. Será mais um jogo à mostra disso, e principalmente o primeiro jogo do Hulk na Copa Libertadores fora de Belo Horizonte. Algo que será ainda melhor pra ser visto também, porque percebemos na Venezuela o quão importante era a presença dele ali, né, contra o Carabobo, acabou empatando por 0x0, um resultado que não mostra realmente a eficácia desse time alvinegro. E pingando agora pra esse jogo de hoje, é o que você falou anteriormente, os dados, o histórico do Milionários já mostra muito bem o porquê que o Atlético é o principal fator de hoje, né? É realmente quem que está mais à frente pra conquistar uma vitória, não uma vitória hoje, desculpa, mas a classificação pra fase de grupos, né? Mas eu enxergo que hoje são vários pontos aí que temos que pensar, é um Atlético que está 100% pra esse confronto, mas eu acho que o que mais pesa é realmente a altitude. É, mais de 2 mil metros de altitude, 2.640 em Bogotá, e o Everson até nessa entrevista, ele disse que talvez não vá atrapalhar tanto como em outros locais que o Atlético enfrentou. Claro que tem altitudes, né, maiores, tem campos mais complicados para o Atlético, mas ainda assim, com certeza, é um adversário pro time brasileiro, qualquer time brasileiro, só que tem que saber jogar, né? Sim. Na temporada passada, por exemplo, o Fluminense foi quem eliminou milionários e venceu os dois jogos, então já mostra que também não é algo assim tão complicado, apesar de merecer todo o respeito à equipe colombiana. E ano passado, o Atlético jogou no Equador, né, contra o Del Valle, foram mais de 2.700 metros acima do mar, porém o Atlético sofreu muito, tanto que na época o Atlético até postou nas próprias redes sociais que no intervalo do jogo foram preciso aí o uso dos cilindros de oxigênio, né? Então, há menos de um ano podemos garantir assim o Atlético empatou por 1x1 contra o Del Valle em um jogo que o Atlético também não conseguiu fazer uma boa amostra do que era o Atlético do ano passado, no início, né, que podemos dizer assim que ainda era principalmente um time bem formado pós-título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021 e chega ali naquele jogo contra o Del Valle um jogo bem apático, mas principalmente sabemos muito bem que o fator atitude atrapalha muito bem. Então acho que o Everson como ele falou que já tiveram situações piores até no título de 2013 o Atlético foi pra Bolívia pegou 3.600 metros mas querendo ou não mesmo sendo pouco em relação ao resto é um fator que pesa muito e sabemos muito bem o quanto que atrapalha em campo que os jogadores do nível de performance por exemplo do Hulk nós sabemos muito bem que hoje ele não conseguirá fazer 100% do que ele tem em proveito aqui em Belo Horizonte pro exemplo. É, mas pelo menos com a altitude a bola fica mais rápida e se o Hulk já chuta a bola ela vai na velocidade incrível quem sabe hoje também isso não pode ser um fator pra contribuir mas claro a gente vai acompanhar tudo aqui no show de esporte da Super. Daqui a pouco a Giovana volta ela fala também sobre um provável Atlético imagino sem surpresa afinal de contas ela já disse ao Zaratio talvez o principal desfalque mas o Zaratio ainda até por conta de lesão nessa temporada não vinha sendo o titular. É o Patrick que o Maurício Lemos retornam após ficarem de fora contra o Democrata de Guarda Valadares um provável galo então pra esta noite vem com Everson Saravia Gemerson Lemos e Dodô Allan Edenilson Pedrinho e Patrick na frente com o Hulk e Paulinho esse ataque do Atlético ou esse time do Atlético que a torcida já está acostumada a ver e o Saravia que ganhou condição mesmo de titular lá do direito do campo Mariano talvez a condição física tenha pegado mais nesse início de temporada e o Maurício Lemos jogador que tem agradado bastante na defesa e atuando agora ao lado do Gemerson Atlético hoje enfrentando o Milionários na Colômbia jogo Noel Campim às nove e meia da noite a volta semana que vem às nove e meia da noite também quarta-feira no Gigante da Pampulha Atlético se passar finalmente avança vai pra faz de grupos e a Giovana falou aqui no início a bocanha aí cerca de vinte e um milhões de reais ou garante pelo menos vinte e um milhões de reais na participação da faz de grupos